Quanto mais cedo houver acompanhamento odontológico, melhor será o desenvolvimento da saúde bucal. E o Júlio Laranja é uma campanha que incentiva esse cuidado preventivo. A Franciele, de 9 anos, é atendida pela Faculdade de Odontologia. A mãe dela compartilha a importância de iniciativas como essa. A importância que tem é para que no futuro não dê problema, né? E que vê agora, Deus de cedo, acompanhando, né? Acompanhando até ela ficar adolescente, né? Que no futuro não venha dar problema, né? Durante a atividade com crianças e pais, foram realizadas palestras sobre o desenvolvimento da estrutura da face e avaliações clínicas. Como explica Flávia Aline, professora da Faculdade de Odontologia da UFG. Que toda criança, mais ou menos aos 6 anos, ou seja, quando começa a nascer os dentes permanentes, quando se começa a perder os dentes de leite, que ela tem a oportunidade de ter uma consulta com um especialista em ortodontia. E qual que é a função dessa consulta com o especialista em ortodontia? O especialista, ele vai avaliar se essa criança tem alguma necessidade de tratamento nesse momento, ou se tem alguma ação preventiva que o ortodontista possa indicar para fazer com que o sorriso dessa criança fique mais bonito e que o crescimento dos ossos da face sejam mais harmônicos. Por exemplo, toda criança deve respirar pelo nariz, dormir de boca fechada. O simples fato de encaminhar a criança para um otorrinolaringologista pode fazer com que ela não tenha determinadas más oclusões, não tenha determinados problemas dentários e que os ossos da face cresçam mais harmônicos. Graduandos do curso colaboram com a iniciativa, principalmente os que fazem parte da Liga Acadêmica Goiana de Ortodontia, um projeto de extensão que permite a prática e o aprendizado. Como diz Camila Massaro, professora da unidade. O objetivo principal é apresentar a ortodontia de forma mais aprofundada para os alunos da graduação. Eles têm essa disciplina na graduação e a função da Liga é estender o conhecimento, mostrar um pouquinho além, é trazê-los mais para perto da realidade clínica e das pesquisas dessa área. Outro projeto envolvido com as atividades do Júlio Laranja é o Núcleo de Ortodontia Avançada Infantil da UFG, implantado neste ano. A professora Karine Evangelista explica que ele atende pacientes encaminhados pelo SUS. Então, é atendido pela equipe de professores e os alunos da graduação conhecem como é a rotina de tratamento ortodôntico mais avançado, preparando esses alunos para o conhecimento do mercado dentro da especialidade da ortodontia. A gente sabe que a universidade não funciona sem a população. O nosso objetivo é sempre estar cada vez mais próximo, seja oferecendo atendimento clínico, seja oferecendo a informação, ou seja, colocando a informação de uma forma cada vez mais fácil para os alunos, mais acessível para os alunos.